Olá meus amados, hoje é dia 9 de janeiro e é com grande alegria que nós estamos reunidos aqui para o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Já te peço, deixe o seu like neste vídeo para que ele possa ser recomendado pelo Youtube e inscreva-se aqui no nosso canal se você está aqui com a gente e ainda não é um inscrito do canal. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 983, aliás é 983. Hoje a majestade de Deus envolveu e transpassou toda a minha alma. A grandeza de Deus se submerge e inunda-me de tal forma que nela me afundo totalmente. Dissolvo-me e desapareço toda nele, que é a minha existência e a minha vida perfeita. Nós também precisamos buscar a nossa união íntima com Deus e a Santa Faustina é um exemplo tão bonito de união íntima com Deus porque ela fala, olha, a grandeza de Deus me submerge e inunda-me de tal forma nela que me afundo totalmente. Como é bonito ver essas expressões que Santa Faustina usava, né? É como se Deus fosse um oceano e ela mergulhasse e afundasse totalmente neste oceano. Então se a gente usar essa mesma metáfora, tem pessoas que estão lá na areia da praia que molham apenas a ponta do pé. Tem gente que nem molha o pé. Tem gente que entra até os joelhos, tem gente que vem até a cintura, tem gente que vem até aqui se afundando, se aprofundando em Deus. E tem gente que toma a iniciativa de mergulhar. Que nós possamos, como Santa Faustina, usando desta figura dela mesma, mergulhar, mergulhar em Deus, absorver Deus por todos os lados e deixar-se abandonar por Deus. Colocar-se nos braços do Senhor, viver essa dimensão do mergulho em Deus. Não fique apenas com a pontinha do pé lá na areia da praia, mas vá entrando, vá fazendo este exercício de cada vez mais estar mais próximo de Deus, mais íntimo dEle. Deixando-se, né, tomar por Deus e ao ponto que você vai chegar um momento que você vai realmente mergulhar completamente no Senhor. Abandonar-se em Deus é um processo. Não é de uma hora pra outra, né? Mas a gente vai trabalhando pra que isso aconteça. De repente você já tá aqui mergulhado em Deus, ouvindo tudo isso, falando, puxa, eu já passei por esse processo. Eu já saí da areia, eu já coloquei os dois pezinhos na água, eu já fui caminhando, eu já fui, né, me deixando tomar, me deixando, né, envolver por Deus. Mas, alguns vão olhar e falar assim, mas eu ainda tô na areia, eu nem comecei o processo. Outros vão ver esse comentário e vão pensar, puxa, eu já tô com a água até na cintura, falta pouco pra que eu possa mergulhar. Cada um de nós tem a sua realidade, mas que nós, através deste ensinamento de Santa Faustina, possamos buscar realmente este mergulho em águas mais profundas, como nos ensinou Jesus. Jesus, eu confio em vós.